Agora que já sabemos o que é o MUDE e qual a importância da parceria entre o Museu e a Espoengá, o professor Conegeiro conta mais sobre o sucesso das participações passadas do Museu na Feira Agropecuária. Fique com a gente até o final, porque vamos contar também quais são as expectativas para o MUDE na Espoengá 2024 e quantos visitantes são esperados nesse ano. Professor, como surgiu a ideia do MUDE participar da Feira Agropecuária? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Na década de 1990, nós ainda não éramos MUDE, mas nós já éramos Centro Interdisciplinar de Ciências, a equipe era a mesma. Nós participamos de um programa de governo chamado Fera Consciência. E esse Fera Consciência era desenvolvido na Sociedade Rural de Maringá. E a nossa participação não era só na exposição agropecuária de Maringá. A gente participava de várias exposições agropecuárias que aconteciam no estado do Paraná como um todo. Então, a partir daí, a gente começou a participar deste projeto paralelo, ou seja, em parceria com as exposições agropecuárias. Então, a história começou aí. Agora, conta pra gente quais foram alguns temas das participações passadas do MUDE na Espoengá. Como eu disse, a nossa história começou lá no Fera Consciência e, nesse momento, a gente não tinha uma temática específica. Então, a gente ia com a exposição do MUDE sem uma temática específica. A partir de 2019, quando a Iraclésia e o Ademir assumiram ali a administração da Sociedade Rural, eles fizeram um convite para que a gente trabalhasse em parceria com eles com temáticas específicas. E a primeira temática específica que nós trabalhamos foi a questão dos dinossauros. Então, a nossa temática foi passado, presente e da biodiversidade. Isso foi em 2019. Em 2020 e 2021, houve a pandemia. Então, nós não tivemos a Espoengá. Em 2022, a temática foi da terra ao espaço. Mas, em 2022, além de trabalhar essa temática, nós colaboramos com a Espoengá desde o processo de revitalização do horto didático de plantas exóticas até a estrutura de jardinagem. Ou seja, a Universidade desenvolveu um belíssimo trabalho em parceria com a Sociedade Rural. E, em 2023, nós trabalhamos a temática do passado ao presente. Quais foram as estimativas de público nos anos anteriores? De 2019 para cá, nós acreditamos que umas 300 mil pessoas passaram a cada edição. Na edição passada, mais de 500 mil pessoas passaram pela Espoengá e, automaticamente, eles passam pela exposição do Mood. E a expectativa de público para essa edição, considerando toda a situação atual, pós-pandemia, que nós podemos dizer assim, a gente está voltando a muitas coisas boas acontecendo nesse processo. A nossa expectativa é que a média de público do ano passado seja superada nessa edição. Para a gente finalizar com chave de ouro, professor, quais são as expectativas para a participação do Mood nesse ano? A gente tem a temática deste ano, que é o Mood, Consciência, Tradição, Inovação e Sustentabilidade. A gente vai estar contando um pouco da nossa história, a história do Mood junto com a Sociedade Rural, considerando que a temática deste ano do evento da Sociedade Rural é os 50 anos de sua existência. Então, a gente faz parte de um pedaço dessa história. Então, a nossa expectativa é que a gente contribua para estar levando para a população, de uma forma geral, um pouco dessa história. No nosso próximo episódio, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a programação da participação do Mood na Espoengá 2024. Você não pode perder! Até a próxima!